Pô, vou ter que assistir esse enquadro de moto aqui, não deveria assistir não, porque vai... Pô, botei ver na live seis da manhã, que era o que eu não queria. Maruco, porra! Peidei, legal, bora. Salve, pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na XRacing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito envi-se. Envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Dudum. Pô, tô peidando pra caralho, mas tá tudo baixo, mano. Esses são os piores. Dudum. Mostra a garrafa aí, pô, já mostrei no meio da live, mano. Dá de mais uma garrafa. Durante as entregas, o motocro é parado em uma blaze de saboreza militar em pedra preta no Mato Grosso. Boa noite. Boa noite. Maximiliano. Aqui, ó. Tem a ciência que você não pode entrar com descarga livre assim. Não, esse não é descarga livre. Nos episódios anteriores... Pô, você trabalha, não precisa pôr uma porcaria nessa daí? O original... Não. Não, você tem que tirar hoje. Nada justifica que você... Hoje. Eu vou ser hoje, eu conduzo a moto. Eu vou procurar uma advogada. Vou ver certinho qual lei que é. Não, esse não é descarga livre. Esse é registrado com o Inmetro. Inclusive, eu tô com o laudo da empresa, registro no Inmetro. Caralho! Olha aí! Descarga livre é proibido, mas ele tem abafador, a ponteira. Tchau. Olha que ele anda com uma papelada, maninha. Deixa eu aparecer técnico da empresa. O policial deve pensar, tipo assim, caralho, esse cara tá de sacanagem. Como ele tirou tão rapidamente uma pilha de papéis defendendo ele da acusação. Como? Como pode? Tá ligando? Laudete, traz o laudo. O maluco trouxe o laudo em um segundo. Do Inmetro, registro ativo no Inmetro. Tá aqui o número do registro, o número do registro tá no escapamento. Aqui, ó. Do lado aqui. Esse cara é foda. Tem aqui a portaria também de registro do Inmetro. Aqui a portaria também. De registro. Não, tá aqui. Uhum. Tem também a nota fiscal. Peraí. Aqui, ó. Pô, com todo respeito, o policial tá vendo agora só de onda. Porque, tipo assim, ele já percebeu que o cara tá no acerto. Não tá no erro. Ele só tá pedindo agora as coisas só pra falar. Pô, tem que fazer isso aqui. Dá pra entender, ué. Olha que é papel pra caralho. Olha isso, o barulho que fez. Alguma coisa? Pode lá. Obrigado. Obrigado pela abordagem. O senhor me ouviu. Esperou mostrar toda a documentação. Muito obrigado. Obrigado. Vocês também. Boa noite. Se ele tá rasgando agora. Tá ligado? Barulho do caralho. Porra, aí é... Aí para de novo. Vocês viram, galera. Por isso que é bom. O Matoca foi liberado sem multas após mostrar todos os documentos. Segue a pequena relação de documentos que ele carrega em sua mochila. Laudo do fabricante. Laudete. Nota fiscal. Registro do Inmetro. Portaria de registro e portaria de liberação do Inmetro. Diversas leis e resoluções de trânsito. Entre elas, o artigo 230 e o artigo 98. Diversas resoluções do CONTRAN. Siga o Max para mais tutoriais. Mano, o maluco é gênio. Foda. Caralho, copo reto. Brasil. O país da burocracia. O cara tá levando. Até no dia que eu tava com o escavamento original. Vou mostrar mais pra frente pra vocês. O policial ali não. Ele me abordou. Questionou. Eu falei que era permitido que eu tava com toda a documentação. Ele visualizou e me liberou. Imagina ele virando pro policial e falando assim. Pô, irmão. Tu não vai acreditar no que aconteceu. Eu abordei o filho da puta. Ele tinha 10 documentos. Tá ligado? Provando que a porra do escapamento dele. Absurdo. O seguidor mais fraco do doutor Fran. Foi uma abordagem padrão. Nenhum momento ele me desrespeitou. Nenhum momento ele tentou me coagir. Isso é fato mesmo. O cara foi gentilbo. Isso que é uma abordagem. Isso que é uma abordagem. Caralho. Populares avisam aos agentes que um indivíduo em uma caminhonete Dodge Ram Preta teria efetuosos disparos de arma de fogo durante uma discussão no Parque de Exposições de Paranavaí, no Paraná. Não é mais fácil andar com um advogado na garupa? Cara, vou além. É mais fácil você se formar em direito e andar com um advogado no motorista. Chupa essa manga. Você corre aqui para o local. Denúncia do cara. Caralho. Que é certo? Rod Ram Preta. Uuuu. Passar a placa? Vai. A equipe está acompanhando. Vai passar a placa? Vai parar não, pai? Vai parar. Vai parar. Veio que eu localizou. Foi rápido, né? Encosta aí, ó. Ó, ó. Encosta aí, encosta aí, encosta. Encosta. Coloca a mão onde eu possa ver. Eles se aproximam com cautela, pois supostamente o condutor está armado. Coloca a mão onde eu possa ver. Coloca as duas mãos para fora aí. Coloca as duas mãos para fora. Sai para trás do veículo. Sai para trás do veículo. Coloca a mão. Como é que lançou a calça jeans e o decotão? O cara está de decote. Na cabeça, na cabeça. Você está armado? Não. Denúncia que você está armado. Não tem arma, não? Não. Você vai se encontrar. Tirou com a mão na cabeça. Tirou com a mão na cabeça aí. Secol, equipe em abordagem. Quer sério? Caralho, afofou o... Afofou o molecão, mano. Você não tem arma? Não. Você trabalha com o quê? Você é empresário. Empresário? A gente tem que tomar cautela, entendeu? Eu acho que você me conhece, meu. Você está me explicando. Vamos limpar na barra com ele. Não, mas isso aí não muda nada, não. Não sei nem por que eu estou me explicando. É foda. Porra, aí é sacanagem. Porra, aí é brincadeira. Achou, né? Achou rapidinho. Vira de costas, vira de costas. Coloca a mão para trás aí. Pode algemar. Coloca a mão para trás. Para trás, né? Para trás, pô. Você falou que não tinha arma, né? Eu localizei a arma. Para mim agora. E agora? Beleza, você não me falou nada. Você falou que não tinha arma. Agora você vem com essa de caque, né? Coloca ali. Ah, pô. Qual é, cara? Pode entrar. Beleza, entra lá. Se você achou ali, é porque... Porra. Entra, entra. Pode colocar, pode colocar. Porra, você vai pro bem ou vai pro mal. Você falou, a arma é localizada, que é sério. Acabou, acabou a cação. Então, não me empurra, não me empurra. Ih, caralho. Olha a merda, hein? Haja paciência. Põe pro reto. Se ele não fosse um empresário, né, mano? Já tava lá dentro, debaixo de cacete. Puta que pariu. Mas tenho certeza que ele foi muito bem convidado a entrar com todo o carinho. Olha que bacana. Puta que pariu, mano. Se ele não... Porra! Teste preso. Dois e vidros sem capacete e uma moto em Ribeirão das Neves de Minas Gerais. Moleque, eu nunca me esqueço do e-mail que eu recebi depois de ver o episódio do... Do... Operação Fronteira. Moleque, eu sou o cara que foi preso. Do Bitcoin. Tá ligado? Lembra disso, moleque? Você trabalha com o quê? Herdeiro, Bitcoin e não sei o quê. Tá ligado? Ele mandou um e-mail pra mim falando, eu sou esse cara. Moleque, absurdo. Esse louco é gênio do futebol. Apostas esportivas. Muito foda, moleque. Puta que pariu. Para, para a moto, porra. Para a moto, para a moto. Porra, esse barulho, caralho. Tá resetando, ele tá igual no GTA. Quando você vai resetar o som do carro da polícia, você erra duas vezes, ele apita mais, aí depois dispara. É que nós tava dando uma moto aqui, o polícia compriu. Mandou pra lavar a moto, burro. Ô, Greg. Por que mandou você andar na moto da menina? Pediu só pra lavar a moto aqui na porta. É, doco. Eles estavam lavando a moto da moça e saíram pra dar uma volta. Pô, se foi mentira, é gênia essa senhora, tá? Foi muito rápido, porra. Ô, o que tá mandando com a sua moto, Guerreiro. Ô, não é pra andar, não. Falei que você ia lavar. Sem capacete ainda. Quantos anos você tem, Guerreiro? Quantos anos você tem, filho? 14 anos. 14 anos, filho. Você já tá fazendo coisa errada, você já tá fazendo coisa errada. Não, não. Então, passa aqui. Quem que é? Esse aqui é quem? É mãe de quem? É mãe de quem? É desse aqui? Não. Ih. Não. 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 Eu tô responsável. Eu tô responsável. Eu tô responsável. Eu tô responsável. Pudeu, mano. Pô, sobra essa minha avó aqui pra ficar calma. Calma. Seguiu. Lá perto do trás. Fique aqui. É um moto doido. Passa só um quebra-moço. Caralho, porra. Nessa... Nossa. A chinelada dessa nas costas, mano. Pega legal, filho. Caralho. Porra. Aqui na latera aqui. Puta que pariu, meu irmão. É. Olha o chinelo cantando, moleque. Bora tomar café e tal. Não. André. Por que você me estressa? É. Na picanha, pau porreta. Fala, Calvé. Por que você me estressa? Não. A moto foi liberada, pois a proprietária estava no local. Foram geradas multas, meu Deus, por entregar veículo pra condutor sem habilitação e por condutor... Meu Deus do céu. Multou, filho. Ele não. Só vou morrer aí. Multou, filho. Durante uma operação no Jardim Conceição, em Osasco, os agentes avistam um indivíduo trafegando na contramão em uma moto sem placa. Alô, Osasco. Um salve pra Osasco. Terra de João Pedro Pierani, capitão do time da KZTV. KZTV FC também é Osasco, veja bem. E vamos atrás dos caras. Vamos atrás dos caras. O que é isso que tu fala o nome do Pierani aqui, irmão? Tu come onde tu quiser, tu bebe onde tu quiser. Tu sobe, tu desce, tu entra, tu faz o caralho. E fudeu, ó, ó. Vambora. E vambora. Ó. Pegou já. Rapidinho, acabou. Ei, ei, ei. Para, para. Para. Não vai correr não, irmão. Pelo amor de Deus, para. Porra, aí não, caralho. A gente já ia sair correndo pro policial. Caiu ali, tá? Eu percebi. Além de fugir, ele ainda bateu a moto em um veículo estacionado, gerando prejuízo a uma pessoa que nada tinha a ver com a história. Mário Torres. Caralho, que romântico, né, velho? Da fuga com a esposa, né, mano? Porra, da fuga. Quem nunca, né, mano? Quem nunca sonhou, né, num rolezinho desse, né? Pô, da fuga com a tua amada, tá ligado? Explodir tua moto na traseira de um C3 parado aqui na esquina. Porra, é um gol, né? Não é um C3. Eu sou merda. Será que é um gol, mano? É vindo um embaçado aqui, né? Tô chutando. A tua alequina. Pobre poeta, moleque. Sem sacanagem. Tu e tua alequina, dando um belo de um pinote numa moto. Aí tu chega, vira a esquina, dá uma porrada de frente na traseira de um Fox parado. Cai no chão, tu e tua amada. Chega a polícia, bota a arma na tua cara e fala... Levanta aí, ô bosta. Porra, velho. Ô boroca. Não, caralho. Peraí, tem que tirar essa... Puxa essa moto lixo aí, mano. Aí, ó, você... É o bagulho do cara ali, ó. É seu campeão, esse carro? Esses porco o cara que toma ali no chão é... É, cara. Algum tempo depois, o casal foi averiguado e liberado. A motocicleta sem placa foi recolhida ao pátio. Ih, caralho, olha os caras. Olha os homens, olha os homens. O motoca não reparou que era uma viatura da polícia militar bem atrás dele, enquanto ele trafega acima do limite de velocidade em São Paulo. Tá, velho. Vem ele. Meteu o... Meteu o tchauzinho? Eu não. Eu desculpa, eu não vi você aí. Quer que eu pare? Não, nunca. Vai, rapa, fora, vai. Agora ele vai acelerar mais ainda, tá ligado? O cu na mão vai... Tá ligado? Vai embora. Rapa, fora. Mas rapa, fora... Valente não. Dessa vez ele escapou de levar uma multa de 808... Tá aí. Pô, dirigir acima do limite de velocidade é 880 reais. Andar na contramão é 230? Tipo assim, vocês não acham que é desproporcional o valor? Porque, tipo assim, ele tava 50%, ele tava em uma velocidade superior a 50% do limite da via. Pô, sei lá. Por isso que eu achei 300 barato pra... Barato. Não achei barato. Achei pouco. Pra contramão. Pô, contramão é muito grave. É porque a gente tá pensando em contramão numa ruela merda. Mas, pô, se o cara pega uma avenida na contramão, é 230 reais, pô? 300 reais? Mata muito mais isso aí? Ah, sem dúvida. Mas se o cara tá numa contramão bem entrada, dá uma merda federal também, não? VPN 50K? Papo reto. Durante o patrulhamento em Ceilândia, Brasília, os policiais recebem a informação de que um veículo roubado foi visto circulando pela região. Então ele vai sair na 2 barra 4. Entendeu? Aham. Caralho, foi embora, mano. E os homens? Achou? O trânsito aqui tá fora, hein? Que trânsito, pô? Tá maluco, papá? Eu sou alheio, pô. Aí. Ah, você perdi, saiu aqui, velho. Aí, ele ali. É, eu tiro pra aquele ali, ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta. Volta. Tem um descendo lá, porque tá ali. Caralho, ô. Caralho, ô. Afasta da esquerda. Ó. Ó, ó. Caralho, ó a polícia, mano. É ele, é ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. Pô, o cara ia bater na porta. Olha isso. O cara abriu. Abriu de novo aqui. Ele, ele indo fazer o... Ele, ele fez o movimento, pô. Do... Knock, knock. E ele bateu mesmo. Caralho, cara. Puta aqui, pariu. Toma. Esse aí na lombar, mané. Ai, que essa ajoelhada na lombar, mané. Porra. Toma, mano. Tomou ele, filho. Tem alguma coisa que te guie? Tem, não sei. Fica de joelho. De joelho, de joelho. Ok. Agredindo a moda? Opa, pô, é... Meteu a do Real Madrid, mané. Ih, caralho. Mulher também, mané. Não, fazia ali. Tem alguma coisa que te guie? É, senhor. Tem arma ou droga que te guie? Não, não. Abre as pernas aí. Segure. Esse não era empresário. Babo reto. Esse aí não era empresário. 19 agora. Pelo quê? Só de menor. Só de menor? Pelo quê? Que eu tô te perguntando? Roubo. O que mais? Só. Só roubo, só? Só você. Sou de preço pelo quê? O que mais? Só roubo. Só isso, ó. Só roubo? Vários produtos são montados dentro do carro. Caralho, bebê conforto. Caralho, tem um bonequinho foi junto, mano. O que deu? Não, é meu cunhado. Mas eu não tenho nada a ver aqui. Eu tô vendo aqui. Eu pedi um frego. Ele me buscou lá. Não, eu não me quer. Sabe? Eu tava indo me levar em casa. Eu não tenho nada a ver. Você sabia que esse cara... Teu primo apareceu com um carro do nada. Era roubado? Não. Não sabia? Não. Eu te quero falar, eu tenho o quê? Era um negócio pesado. Não é bem mesmo? Desde que horas você dá no carro? Agora, eu acabei de sair da entrevista e tive que ter as conversas no meu celular. Você comprou aqueles aniversários? Comprei de uma amiga minha. Amiga sua? Foi. O presente ela me deu, a chapinha. E o brinquedo é do meu filho, foi o aniversário dele. Onde você comprou? Minha, na Renner, no Shopping. Na Renner? Já, menina? Já. Quem foi? Pum. Pum. O quê? Loja? Pum. Puta que... Teu primo que já foi preso por roubar aparece com um carro novo do nada e não sabia. Não, vou além. Teu primo e teu cunhado, né? Que já foram presos por roubo, aparecem do dia pra noite com um carro emprestado. Curiosamente, você também já foi preso por furto. Meu, é ela. Já diria Luiz Sandeio, tá ligado? No super papo. Meu, é ela. É, não é ela não. Não, peraí. Ele tem um livro. Ih, tirou um livro da bolsa. Será que é ela? O que eu faço? Tô com um óculos. Mas peraí, o que é aquilo? Ela tirou um óculos. Tá lendo. Ela tirou... Tá lendo? Tipo assim, caralho, tá lendo, porra? O que é aquilo? Ela tirou um óculos. Tá lendo. Caramba, meu, é ela. Caramba, meu, é ela. Os indivíduos que já possuíam passagem por roubo e furto foram encaminhados à delegacia onde permaneceram à disposição do veículo que havia, foda-se. Não conseguiria tudo, desculpa. Tu vai acompanhar a revista do teu carro, isso? Tá bom. O indivíduo é abordado após fazer uma conversão sem sinalizar na frente da equipe. Ele quase causou um acidente e quase derrubou os policiais em Natal, no Rio Grande do Norte. No momento em que a porta do carro foi aberta, um forte odor de maconha foi exalado. Três pais de família trabalhando pra proteger você. Aí tu faz um negócio desse na entrada, eu bato em tu, mato. Tem três filhos e uma neta pra dar de comer. Tá bom. Tamo aí com um filho, filho. Maconha não. M4, conha 4. Traz por quê? Não, fechei ele não. Chegou, o cara chegou agora falando. Vem com o cara aí, pô. Olha, que estilo, hein, meu pai. Que estileira, meu pai. Trajado, tá trajado. Aí já tá... Já viu que você joga o carro na frente? Todo mundo. Não, pô. Juro. Lí trocou ali, irmão, foi? Tu não ganha o cartão de mina na mina, mano? Eu tava assando com essa paligada, meu filho. Eu tava assando com essa paligada, meu pai. Não, eu tava assando. Eu parado, você entrou e ficou... Você pode tá piscando... Você pode tá piscando... Pô, papo reto, esse cara, ele pode tá todo errado. Mas, pô, essa atitude aí do amigo aí foi de filha da puta, não? Porra, tipo assim, o cara tá sendo abordado pela polícia já, todo fodido. Chegou um cara ali pra... Pra... Porra, é foda. Você vinha com o carro andando. Você tem sorte de não meter a mão na sua cara? Que isso, gente? Pera aí, porra. Que porra, caralho. Faz o quê? Vinha andando. Você tem sorte de não meter a mão na sua cara? O boy mete em mim aqui, homem? Ei, relaxa. Relaxa, velho. Relaxa. Não, não. Tá falando aí, porra? Relaxa. Dentro do veículo, o sargento Mike encontra várias substâncias ilícitas. Caralho, maluco maior curioso, mané. Caralho, o cara tá soltinho no pagode, mano. Chegou ali na frente do policial, ameaçou eles dar uma porrada. Pô, os policiais aqui também tão de ninja, né? Ninja de fuse. Ó. Pode ir, pode ir, ó, Germano. Caralho, o cara é policial também, mané. Olha, Germano. Agora não. Você tem o direito de uma ligação. Você tem o direito de caminhar sem silêncio. Tudo que você falar poderia ser usado contra você. Você tá sem atenção, né? Pronto. Caralho, usou, usou, usou a palavra da lei. Põe a revista no seu carro. Como é que ele sacou a arma no, no impulso aqui, ó? Olha lá. Agora não, você tem o direito de uma ligação. Você tem o direito de caminhar sem silêncio. Tudo que você falar poderia ser usado contra você. Você tá sem atenção, né? Pronto. Acompanha a revista do seu carro. Caralho, cara. Você tá aéreo. Caralho, deixa eu explicar. Na hora que eu vim, aí eu vi o carro na frente, que tava na frente de vocês. Não, eu tinha carro nenhum. Eu tinha carro na minha frente. Carro nenhum. Oxi. Aí, ó. Oxi. Caralho, o cara tava completamente maconhado, pô. Não lembra de nada. Não tem nada, carro nenhum na frente da gente, pô. Tava só as três motos. Aí a moto parou lá, a moto tava parada. Quando ela viu que dava tempo, ela passou. Caralho, olha só. Que rapaz foda. Pô, papo é, peraí. Ele tá vivendo a vida adoidado, pô. Simplesmente, ele tá metendo um louco, pô. Não, tô ligado não. Não lembro não. Tipo assim, caralho. Sério? Quando eu vi, já tava em cima. Pô, não tava, meu irmão. Você estava parado. Se você tivesse permanecido, parado, pô. Aí, porque tem um carro maior, que diz, não, vou jogar em cima da moto, pô. Esse carro comprei agora, não fazia nem a primeira parcela. Esse carro, boca aí, fechou um dos meninos aí. Aí, lá na... O cara tá... Aí, quando a gente chegou aqui, a gente ia passando pro Planalto, bichando... Ele tá maluado. ...causando acidente com a gente aí. Tem um tanto tipo de droga aí, viu? Tem droga que eu não sei nem quem ia pro droga aquela, né? É, comprimido de... 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 Tu acredita que ele viu o carro na frente da gente, ele viu? Ele viu? Ele disse, não, o carro... Ele viu o carro na frente de vocês? Eu disse, não, não. O cara tá de... O cara tá de wallhack, pô. Não, não. Tá muito doente, pô. O cara tá de wallhack. E o carro na frente, pô. Fique aí. Maconha, pacaína, LSD, o que mais? Fique aí. Fique aí. Fique aí, vocês que são viciados no chat. Sabe, que porra é essa? Chegou com a wallhack. Comprimidos de fuleiragem. Ex-BBB. Pera aí, cara. O mano, ele deu uma trancada na gente aí. Aí, quando a gente abordou ele, foi encontrar esse material. Aí, tem maconha, cocaína, LSD, QI. Vamos? É, vem virar na põe aí. Caralho. Flagrante não. Flagrante é Pernambuco. Anestésico de cavalo? O indivíduo foi conduzido ao DP, onde permaneceu à disposição da justiça. Em seu carro foram encontradas poções de seguintes substâncias. Maconha, rachixe, skank, LSD, cocaína e citamina. Aí é TCO. Caralho. Comem várias drogas, aí vai dar um trocozinho, né? Pô, pergunta do leigo aí, porque esse assunto também rolou durante o meu período fora. Tipo assim, maconha tá liberada, né? 40 gramas. Rachixe não é a mesma merda, né? Se encontrar rachixe, o cara tá fudido. Ou não? Tá liberado também. Skank. Tá liberado o skank? Vou deixar! Foi mal, eu perdi ali. Skank é tudo THC. Ah, tá. Não tá liberado nada. O que acontece é que se te pegarem com 40 gramas, não é mais fichado como tráfego. Mas ainda é proibido. Porra, irmão. Mas aí, caralho. Fudeu, pô. Se tu for encontrado com até 40 gramas, não acontece nada com você. Mas é proibido, é isso? Ah, continua assinando lá o bagulho. Ah, então fudeu, pô. Então é mesmo a merda de antes. Vai tomar tapar na cara normal. É proibido, só não é mais crime. Caralho, que porra é essa, mané? É proibido, só não é mais crime? Tipo assim, o que é proibido e não é crime hoje no Brasil? Até usar o Twitter é crime hoje, pô. Tu é encaminhado pra DP e assina um papel de responsabilidade. Se for incriminado por algo futuramente, pesa pra você, ó. Porra, eu achei que agora, tipo assim, ó, 40 gramas, já é, segue a tua vida. Maconheiro safado. Tô doido pra te dar um tapão na cara, mas não pode mais. Achei que tava assim hoje. Porra. Tem coisa boa aqui nesse fim, hein? Tem coisa boa. O poliamor é crime? Ah, não é não. O Civ tá aí no chat que não deixa a gente mentir. Oi, meu chapa. Caralho. Pô, só aqui ele já se fudeu, né? Fingiu que ia entrar por dois lados e aí, porra. Caralho. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Mano, que maior fuzilaço na cara. Boa noite, tudo bom? O que aconteceu ali, cara? Nada. Ficou com medo? Nossa, pelo menos assistiu já. Rio de Janeiro, viu, rapaziada? Não tem porque ter medo. Fala, meu amigo. Boa noite aí. Valeu, boa noite. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho aí. Até pensei em voltar pra eu não tomar um enquadro, mas o medo de levar um chumbo falou mais alto. Porra, mané. Que maior fuzileta, mané. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Como é que você tá? Aconteceu algum problema aí? Houve algum erro? O que aconteceu ali? Me explica melhor. Explica direitinho aqui pra mim rapidinho. Ficou assim, caralho. Porra, porra de bagulho na cara, tá ligado? Aí é foda, mano. Quer dizer, cu na mão. Não, nada não, senhor. Porra, não sei o que é. Porra. Caralho, mano. Puta que pariu. RJ cada vez mais tranquilo. Pô, mas houve algum problema, morador? Houve algum problema, meu irmão? O cara abordou, falou, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Se tá tudo bem, vai embora. Ué?